Ping Pong Bebê Pim Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento. Primeira paciente girafa. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no três. Um, dois, três. Essa não. Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro. Certo, é o último osso. Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar. Você foi muito bem. Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar. Qual estampa seria legal? Certo, um curativo de arco-íris colorido. Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço da girafa está melhor Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta a dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse... Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! É esse! Agora vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um... Dois... Três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia de ombro foi um sucesso! A águia de ombro foi um sucesso! Pode voar! Durdu tududu! Bate as asas! Durdu tududu! Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo? Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada do T-Rex Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, 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 tubarão! Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, 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 tubarão! Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão! Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Tubarão, tubarão, tubarão Vovô, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô, tubarão, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Oi amigos, se estiverem doentes deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o hospital bebê tubarão Me pergunto quem virá para o hospital hoje Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram Essa não, todos parecem muito doentes Devemos tratá-los rapidamente Então sigam-me pessoal Primeira paciente, mamãe tubarão, entre por favor Onde está doendo, o que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Ai, 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 está doendo muito A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe tubarão está doendo muito Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente Tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro O segundo Certo, vamos tentar com o segundo Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa, isso me assustou Ah, era uma cobra repilante Desculpa, mamãe tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa, que alívio A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Ai, au, au Essa não, está doendo muito Aguenta firme Uau, a bolha diminuiu Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa Não vai doer mais Mamãe tubarão Não vai mais Sentir dor Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo Segundo paciente Pinfong Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde Está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinfong rápido para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinfong Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso arde! Tudo limpo Ah, você se saiu muito bem Vamos passar um pouco de pomada Uhul! A ferida está quase curada Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinfong Pinfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro Uau! Pinfong está recuperado! Pinfong Juru, juru, juru Você está Juru, juru, juru Recuperado Juru, juru, juru Tratamento finalizado! Obrigado, amigos Agora posso me divertir Estamos felizes que o Pinfong está melhor Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff Meu nariz está escorrendo Que frio Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Ah, ah, atchê! Amigos, vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor Vamos usar um termômetro Para ver a temperatura primeiro Essa não, você está com febre alta Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido Ah, vamos nos livrar da meleca amarela agora Ah, monstros de meleca pegajosa Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa Uau, todos os monstros se foram Enfermeiro, você é o melhor Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão Essa não, são vírus maus Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio Uhul, os vírus se foram Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou Enfermeiro, por favor, prepare a injeção Ah, espera Acho que já me sinto melhor Não se preocupe, papai tubarão O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer É só uma picadinha Picadinha Uau, já acabou Ahn? Não doeu nem um pouquinho? Ah, 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 ah Papai tubarão Papai tubarão Juru, juru, juru Você está Juru, juru, juru Bem saudável Juru, juru, juru Tratamento finalizado Me sinto melhor agora que o resfriado passou Estou feliz que todos melhoraram Obrigado, doutor e enfermeiro Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Pagin, pagin, turudududu Pagin, pagin, turududu Pagin, 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 pagin Pagin, pagin, pagin Pagin, pagin Pagin, pagin Pagin, pagin 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 Oi, amigos. Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Este é o Hospital Bebê Tubarão. Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem. Me pergunto quem veio para o hospital hoje. São os amigos predadores. Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda. Pessoal, por favor, entrem no hospital. Primeiro paciente. Leão, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei. Você está com uma ferida na cabeça. Ai, ai, pulsa, pulsa. Isso dói muito. Eu vou fazer você melhorar rapidinho. Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O quê? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça. Você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida. Vamos limpar seu rosto primeiro. Certo. O seu rosto está limpinho. Isso. Que rosto bonitão. Vamos dar uma olhada nas feridas? Onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia! Ah, não era uma lupa. Era um lanche. Ah, tem muitos germes. Ai, 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 ai. Você foi muito bem. Está quase recuperado agora. Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem. Certo. Você não vai sentir mais dor. O leão Duru-du-du-du-du agora está Duru-du-du-du-du recuperado Duru-du-du-du-du Tratamento finalizado! Obrigado por cuidarem de mim Agora eu vou me divertir Fico feliz que você melhorou De agora em diante não brigue com seus amigos Vocês precisam se dar bem Onde está doendo O que te traz aqui Machuquei a cauda Enquanto pescava A sua cauda foi mordida Por piranhas Ai, au, ai, au Está doendo muito Parece estar doendo muito Nós vamos te ajudar a melhorar Primeiro precisamos tirar as piranhas Assustadoras Como vamos fazer isso? Ah, ai, está doendo muito Aguenta firme O enfermeiro vai cuidar de você logo Um Dois Três Pronto! Muito bem, amigos! Retiramos todas as piranhas Vamos passar remédio na ferida Para tirarmos os germes Hã, tem dois remédios que podemos usar Qual devemos escolher? Certo Vamos escolher o segundo tubo O que é isso? Por favor, cuide logo de mim Essa não Isso não era remédio Era tinta Desculpe, eu já vou passar o remédio Ai, au, au, au A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa Uau! Amigos, graças a vocês o Jaguar melhorou Jaguar Júri 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 Você está Júri 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 Bem melhor Júri 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 Tratamento finalizado! Minha cauda maravilhosa voltou! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigado mesmo! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou com uma ferida Na sola do pé Tem uma farpa Na sola do seu pé Ai, au, ai, au Está doendo muito Deve estar doendo muito Vamos cuidar agora de você Temos que tirar a farpa primeiro Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado A farpa está bem profunda Ai, só mais um pouquinho, amigos Isso aí, foi ótimo! Ai, dói muito! Ela foi retirada Deve ter doído muito, mas você foi bem Agora vamos passar um remédio Nos livramos de todos os germes Enfermeiro, você é incrível! Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho Estamos quase terminando Só precisamos colocar umas ataduras O seu tratamento terminou! Você vai ficar bem! Que alívio! O urso está rindo de novo! Grande urso Duro, 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 duro Você está Duro, duro, duro Sem dor Duro, duro, duro Tratamento finalizado! Cuidado quando for andar na rua Não esqueça de checar as ruas Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes Muito obrigado, doutor e enfermeiro! Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes Vamos ajudá-los juntos na próxima! Tchau! Tchau! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do Bebê Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em casa Onde eles estão? Bebê Tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o Bebê Tubarão deixou um recado pra Pinkfong Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde Venha nos achar Vamos procurar a família Tubarão juntos Vamos achar o Papai Tubarão Você já viu um tubarão De calda azul Você já viu um tubarão De calda azul Ah, ali está ele Não, eu sou um leão marinho Quer ouvir eu tocar violino? Será que é o Papai Tubarão? Oi, Pinkfong Você quer brincar comigo? Era um golfinho Vamos procurar o Papai Tubarão de novo Ah, acho que encontrei o Papai Tubarão Isso mesmo Sou eu O Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Vamos procurar a Mamãe Tubarão Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Ah, Pinkfong Seria melhor se você fosse um príncipe Opa Desculpa, sereia Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo E você é... Muito bem, Pinkfong Você me achou Mamãe Tubarão Dudududududududubarão Tem mais uma calda rosa Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong Era você, Estrela do Mar Você não me enganou Vamos procurar a Vovó Tubarão agora Você já viu um tubarão De calda laranja Você já viu um tubarão De calda laranja Existem dois tipos de cauda Uma é uma cauda dupla E a outra é uma cauda tripla Qual dessas é a cauda da Vovó Tubarão? Ah, a cauda da Vovó Tubarão é essa Você me achou, Pinkfong Muito bem Vovó Tubarão Dudududududududubarão Então de quem é essa cauda? É minha Eu sou o Lobostinho Agora vamos procurar o Vovó Tubarão Você já viu um tubarão De calda verde Você já viu um tubarão De calda verde Ah, ali está o Vovó Tubarão Como você ousa me tocar Eu vou te envenenar Minha nossa Minha nossa A água viva vai me envenenar O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na-na-nada Ha-ha-ha-ha-ha-ha Uau! Ainda bem que o Vovó Tubarão nos ajudou Obrigado, Vovó Tubarão Não foi nada Só fiz o que era certo Vovó Tubarão Vovó Tubarão Tubarão E agora temos que encontrar o bebê tubarão Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui E que tal por aqui? Também não tem ninguém Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor Bebê tubarão Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Muito bem, Pinfon Agora vamos começar a festa Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Lobó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Uau, eu acabei! Eu fiz um castelo de areia Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes Hum... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hum... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru, duru, duru Com sabão, duru, duru, duru Bem limpinhas, duru, duru, duru Lave as mãos! Uau! Ahahahahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela Você já viu um tubarão de cauda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Durududuru com sabão Durududuru bem limpinho Durududuru lave o rosto Uau! Ahahahahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Ah! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão! Você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah, aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho! Durududuru com sabão! Durududuru! Tudo limpinho! Durududuru! Tomar banho! Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É! Me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu o tubarão? De cauda laranja! Você já viu o tubarão? De cauda laranja! Eu estou aqui! Ahn? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó! Onde você estava? Querida! Que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó! Eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro! Bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes! E se livrar dos germes! Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Turu-turu-turu! Com uma escova! Turu-turu-turu! Escova, escova! Turu-turu-turu! Escove os dentes! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos! Turu-turu-turu! Com sabão! Turu-turu-turu! Bem limpinhas! Turu-turu-turu! Lave as mãos! Lave o rosto! Turu-turu-turu! Com sabão! Turu-turu-turu! Bem limpinho! Turu-turu-turu! Lave o rosto! Vamos tomar banho! Turu-turu-turu! Com sabão! Turu-turu-turu! Bem limpinho! Turu-turu-turu! Vamos tomar banho! Escove os dentes! Turu-turu-turu! Com uma escova! Turu-turu-turu! Escova, escova! Turu-turu-turu! Escove os dentes! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Haha! Haha! Bebê tubarão! Você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Haha! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo! Malhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo! Lave o cabelo! Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Hahaha! Enxágue o corpo! Enxágue o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar! Molha! 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 Dois, lavar! Lava! 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 Três, enxaguar! Enxágue! 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 Achim! Não esqueça de enxágue o rosto! Banho! Banho! É tão bom! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Ah! Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Ah! Doutor! Nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo! Primeira paciente, vovó Tubarão! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de concha Ai, minha barriga! Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 minha barriga dói Não se preocupe, vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó Tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga dói por ter comido muito Aguenta firme, vovó Tubarão! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver... O coração! Está bem! Essa não! Ouça os sons de trovão na barriga Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor! Injeção? Minha nossa! Não se preocupe, nem vai doer! Vai ser rápido! Um, dois, três! Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe! Para terminar, vou te dar um remédio! Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor! Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der! E só tomem a quantidade receitada! Prometam! Agora, tome, vovó Tubarão! De amargo! A minha barriga está melhor! Aham! Vovó Tubarão! Duru, duru, duru! A sua barriga! Duru, duru, duru! Está melhor! Duru, duru, duru! Tudo digerido! Ah! Me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Ai, ai, ai! Minha garganta dói! Você está com alguns espinhos na garganta! Ai, 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 ai! Isso dói muito! Ah! Vamos tirar os espinhos rapidamente! Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças! Estou pronto! Vovó Tubarão, diga ah, por favor! Ah! Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o Vovó Tubarão! Achei um! Devagar... Peguei! Tem mais um! Um, dois, três! Achei mais um! Ufa! Removemos todos os espinhos! Essa não, olhem! Tem muitos machucados! Vamos passar uma pomada! Devagar... E com cuidado! Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovó Tubarão, duru duru duru! Os espinhos duru duru duru! Na garganta duru duru duru! Foram removidos! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital! Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo! Ho, 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 ho! Muito obrigado! Terceiro paciente, Tubarão Martelo! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Au, au, au! Eu bati a cabeça! É uma coxa! Você está com um inchaço na cabeça! Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Ah, meu rosto! Essa não! Shhh! Está tudo bem! Amigos, vamos nos livrar do inchaço do Tubarão Martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo! Vou preparar a compressa pra você! Tem duas compressas de gelo! Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita! Aqui! Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente! Eu sinto muito! Vou trocar por uma compressa de gelo! Vai estar gelado! Ah, que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo! Certo! Vamos colocar pomada agora! Vamos passar muita pomada no cotonete! E agora, colocar a pomada no inchaço cuidadosamente! Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora! Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui! Como se sente? Ah! Acho que já me sinto melhor! Tubarão matelo! Duru, du, 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 du! Você está! Duru, du, du, du! Bem melhor! Duru, du, du, du! Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro, obrigado pelo tratamento em dolor! Cheguem bem em casa, pessoal! E fiquem saudáveis! Muito obrigado! Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima! Tudo bem? Tchau! Bebê, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Bananas! Mamãe, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Bananas! Papai, macaquinho, bananananás! Macaquinho, bananananás! Bananas! Vou, vou, macaquinho, ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na É o fim, banananas! É o fim, banananas! Bananas! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Este é o Hospital Bebê Tubarão! Alô? Doutor! Os macaquinhos estão pulando na cama! Oh, não! Pular na cama é perigoso! Três macaquinhos pulando na cama Eles caíram e se machucaram Ai! Isso dói muito! Preça não! Macaquinhos, venham rápido para o hospital! Primeiro macaquinho, entre, por favor! Ai! Ai! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Ah! A minha cabeça! Você bateu bem forte com a cabeça Está tudo girando, eu estou tonta Essa não! Você pode cair de novo! É perigoso! Então vamos cuidar de você logo! Amigos, vamos cuidar direitinho do macaquinho! Primeiro, eu preciso ver qual é o problema na cabeça dele Certo! Eu vou tirar uma foto Vamos cuidar para que você não fique tonto Ótimo! Vamos ver se está melhor Ainda bem que não são problemas sérios Mas você precisa repousar Você vai tomar soro e dormir aqui por um tempo Hã? Qual deles é o soro? É o primeiro? Ai! Ainda estou tonta! Ai! Era um balão, não era o soro! Desculpe! Vou me apressar e te dar o soro! Macaquinho, como está se sentindo? Ah! Bom, ainda me sinto zonza e a minha cabeça dói Hum! Acho que você precisa tomar remédio Amigos, precisamos achar um remédio com uma espiral e outro com um relâmpago Conseguem achar? Certo! Engole! Como se sente? Melhor? Macaquinha, duro du duro Você está duro du duro Bem melhor Duro du duro Tratamento finalizado! Uau! Eu não me sinto mais tonta Nada de pular na cama de agora em diante Tudo bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Oh! Minha cauda! Ah! Parece que você torceu a sua cauda Por favor, me ajude! Ai! Au! Au! Não se preocupe! Vamos fazer você melhorar rapidinho! Primeiro, vamos bater um raio-x para ver o problema da sua cauda Eu vou tirar um raio-x para ver o problema da sua cauda! Eu vou tirar uma foto! Vou contar até três! Não se mexa! Um, dois... Ah! Doutor, eu estou com medo! Ah! Você está com medo! Isso não dói! Só vou tirar uma foto e pronto! Certo! Vou tirar a foto! Um, dois... Três! Essa não! Os ossos da cauda estão quebrados! Deve ter doído muito! Pronto! Vou colocar seus ossos no lugar! Muito bem! Que tal batermos outro raio-x para ver se os ossos estão bem? Uau! Seus ossos voltaram ao normal! Eu... eu estou bem mesmo! É claro! Vamos manter a sua cauda no lugar com uma tala para seus ossos melhorarem! Calda segurada, pronto! Por fim, vamos enfaixar a cauda! Uau! São belos corações! O enfermeiro quer te curar rápido, macaquinho! Macaquinho! Juru, juru, juru! A sua cauda, juru, juru, juru! Está melhor! Tratamento finalizado! Prometa que vai tomar cuidado com a cauda enquanto isso! Deu... Juru, 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 juru... Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí de bumbum no chão Ai, isso dói Você está com uma ferida no bumbum Oi, 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 arde muito O bumbum do macaquinho ficou azul Vamos cuidar rápido Ah, germes espinhosos Vamos higienizar primeiro Então vamos passar pomada Agora vamos colocar um curativo para que a ferida não piore Hum, mas ele ainda está azul Vamos colocar uma compressa de gelo para voltar a ficar vermelho Tem duas compressas Amigos, qual devemos usar? Certo, vamos usar a segunda Não era uma compressa, era sabonete Desculpa, vou pegar outra compressa de gelo agora Aqui, compressa chegando É gelada Sarou rapidinho, né? O bumbum de um macaco é... Vermelho Macaquinho, juro, juro, juro Seu bumbum, juro, juro, juro Está melhor, juro, juro, juro Tratamento finalizado Uau! Mesmo dançando com o bumbum ele não dói mais Certo, pessoal Vocês lembram do que eu disse hoje? Nada de... Ficar pulando na cama Amigos, quando forem brincar É pra se divertir e tomar cuidado Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau! Ah! Ladrões! Policial Pinkpon chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui Todo o meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos Todos os meus brinquedos sumiram Hum... Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões Família Tubarão de Ladrões? Sim! A família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família Tubarão de Ladrões é assim Hum... Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver As cores são parecidas Mas eles parecem ser muito maus Você tem razão E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe Tubarão! Estou procurando a mamãe Tubarão Ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a mamãe Tubarão verdadeira Me desculpe Vamos sentar de novo Hum, onde está a mamãe Tubarão Ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe Tubarão Ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se Ele tem listras azuis e pretas Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui Hum, só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo Estou cansado de ficar na cadeia Algo parece estranho Tenho certeza que tem um Tubarão Ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, Tigre Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê Tubarão Ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete Ahá, vocês querem atrair o bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos Hum, sorvete delicioso Eu vou tomar tudo Ah Sorvete? Sorvete é o meu Saiam da minha frente Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah, 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 ah Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah, o que é tudo isso? Acho que o Vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada! Ok, vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Vamos recolher! Hum, eu não acho que... O Vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O Vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Ah, estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim, sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim, obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigado! Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe! 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 Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Essa não! Um canudo e uma rede? Nesses dias tem muitos pacientes que estão se machucando por causa do lixo no oceano! Vamos cuidar logo deles! Pessoal, por aqui, por favor! Primeiro paciente, tartaruga! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou! Tem um canudo preso no seu nariz! Não consigo respirar, dói muito! Isso dói muito! Não se preocupe! Eu vou tirar para você! Amigos, um canudo que foi jogado no oceano está preso no nariz da tartaruga! Vamos logo ajudar a tartaruga a respirar bem de novo! Aguenta firme! Vamos puxar o canudo com umas pinças! Pode doer um pouco! Lá vou eu! Um, dois, três! Ai, ai, ai! Paciente tartaruga, você foi muito bem! Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz! Para conseguir ver as suas narinas escuras! Isso mesmo! Brilha, brilha, lanterninha! Enfermeiro William, está pronto? Pelo nariz, lavamos nós! Puxa! Ah, que risada terrível! Acho que tem germes que vieram do canudo sujo! Vamos encontrar os germes com a lanterna! Achei um germe! Vamos borrifar o desinfetante! Borrifa! Borrifa! Tem mais um aqui! É um germe grandão! Ah, é muito forte! Vou juntar forças e... Borrifa! Isso, isso! Borrifa! Isso! Uhul! Pegamos todos os germes! Por último, vou passar uma pomada para não ficar cicatriz! Vou aplicar no machucado e passar com cuidado! Boa! Parece ótimo! O canudo duro 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 no nariz duro duro da tartaruga duro 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 foi retirado! Ah, consigo respirar bem de novo! Muito obrigado! Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano! Isso precisa parar de acontecer! Certo! Próximo paciente, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Fui ferido por um anzol! Parece que machucou sua barbatana! Não consigo mexer! Está doendo muito! Eu costumava brilhar tão bonito! Ai! Ah! Essa não! Por favor, não se mova! Vou tirá-lo pra você! Paciente, golfinho! Vou tirar sem machucar com o alicate! Cuidado! Cuidado! Devagar! Eba! O anzol saiu! Hum! A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada! Vai doer um pouco! Ai! Ufa! Você foi muito bem! Vou enfaixar agora! Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha! A estrela brilhante, por favor! Uau! Que legal! Removeram, duru, 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 o anzol! Duru, 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 a barbatana! Duru, duru, duru! Foi tratada! Muito obrigado, pessoal! Fico feliz que o tratamento deu certo! Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano, os seus amigos animais podem se machucar! É verdade! É verdade! E dói bastante! Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele! Prometo! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Essa rede não me deixa respirar! Parece que essa rede está te machucando Não consigo respirar, por favor me ajude Paciente de emergência, rápido! É uma emergência! Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar Ufa! Conseguimos! Paciente foca, acorde! Consegue ouvir a minha voz? Ah! Temos um problema! O coração não está batendo! Enfermeiro, por favor, traga o desfibrilador! Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Certo! Todo mundo para trás! Agora! Mais uma vez! Agora! Ufa! O paciente foca acordou! Que alívio! Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede Pode arder um pouco Passa, passa, em tudo Você foi muito bem! Removemos, duru, duru, duru A rede, duru, duru, duru Enrolada, duru, duru Tratamento finalizado! Ufa! Quase morri! Obrigado por me salvar! Aquela rede quase criou um problemão! Fico feliz que você esteja saudável novamente! Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem! Muito, muito obrigado! Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente Lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo! Tudo bem? Eu prometo! Ah, eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje Minha nossa! Ah, vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem! Por favor, parem agora! Mamãe! Papai! O que estão fazendo? Ah! Foge! Foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom! Obrigado, Pinkfong! Ah! É o remédio que o Pinkfong mandou! Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Ah! Mamãe! Ah! Eu tô com muito medo! O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah! Uma cauda rosa! É a mamãe? Ah! Não me toque! Ah! Até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah! Eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah! Mamãe! Por favor, saia dessa! Aqui! Toma um remédio! Ah! Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal graças a esse remédio Ai! Obrigada, Brooklyn! Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm... Brooklyn Vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm... Agora onde o papai pode estar? Papai! Amigos! Acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão De cauda azul Você já viu o papai tubarão De cauda azul Papai! Você está aqui? Fome! 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 Hum... Como é isso? Ah... Hum... Ah... Hum... Ah... Ah... Hum... Ah... Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah! Eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn, para trás Brooklyn, jogue o remédio Querido, consegue me ouvir? Eu estava sonhando Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfong me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô Tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem Nos avisem se virem a vovó Tubarão Você já viu a vovó Tubarão De calda laranja Você já viu a vovó Tubarão De calda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó Tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não, eu vou achar o vovó Tubarão Brooklyn, venha comigo Ok, vovó Brooklyn, vamos achar o vovó Tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovó Tubarão De calda verde Você já viu o vovó Tubarão De calda verde Vovó? Você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Ah, este velho Capitão Gancho Mal Continua malvado como sempre Ah, hum Ah, eu acho que é o vovó Ah, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn, jogue o remédio Ok Ah, essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Mamãe, papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não Hum, acho que devemos acalmar o vovó Tubarão primeiro Sai dessa, vovó Somos nós, a família Tubarão Ah, essa não O meu vovó O que eu faço? Ah, isso mesmo Vovó Tubarão Por favor, tome isso Ah, vovó Ah, vovó Ah, vovó Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem Todos estão bem? Sim, estamos todos bem A propósito O Pinkfong achou bastante remédio Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada, Pinkfong Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três Um, dois, três Todo mundo voltou ao normal Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Ah, cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz Pela cidade Aí está ela Crianças no ônibus Dizem vem amiga Vem amiga Vem amiga Crianças no ônibus Dizem vem amiga Ufa! Obrigada Pela cidade Bem-vindo, Pinkfong Este é o parquinho em que trabalhamos Qualquer amigo animal é bem-vindo aqui Uau! Vamos nos divertir Pinkfong, amigos Querem brincar de esconde-esconde com a gente? Se encontrarem a minha família Vou dar algodão doce como prêmio Algodão doce? Isso parece ótimo Vamos achar a família Tubarão Uau! Olha para os escorregadores coloridos Amigos Vamos procurar a mamãe Tubarão aqui Você já viu um tubarão De cauda rosa Você já viu um tubarão De cauda rosa Amigos Tem uma cauda rosa ali De quem ela é? É da mamãe Tubarão? Oi, amigos Eu sou um porco Eu sou bom em subir escorregador Essa não É perigoso subir o escorregador Ah, duas caudas de tubarão Qual delas é a da mamãe Tubarão? Estão certo, amigos Laranja é a cauda da vovó Tubarão Então a rosa é para ser da mamãe Tubarão Mamãe Tubarão, é você? Vocês estão certos Me acharam, amigos E esse escorregador é muito legal Sério? Estamos na piscina de bolinhas Tem barras lá em cima também Hum, o papai Tubarão deve estar por aqui Vamos achar ele Você já viu um tubarão De cauda azul Você já viu um tubarão De cauda azul Hum, eu já vi essa cauda antes De quem é mesmo? Sou eu O tigre mais forte do mundo Sai da minha frente Sai você da minha frente Não Sai você Você Ah Vocês dois Eu falei para brincarem E não brigarem, não falei? Ai É o papai Tubarão Sentimos muito Amigos Amigos Nós devemos dividir e brincar Certo? Mamãe, papai Tubarões Tubarões Aqui estão Aqui estão Tubarões Uau Parece que eu estou voando Que divertido Amigos Vamos pular na cama elástica E achar o bebê tubarão Você já viu um tubarão Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Pinkfong Amigos Vamos pular mais alto Êêêê Uau Estamos bem alto Agora Cadê o bebê tubarão? Te achei Bebê tubarão Ah Você me achou Pinkfong Amigos Vocês são incríveis Bebê tubarão Tubarão Aqui está Aqui está Uau Mamãe tubarão Papai tubarão E bebê tubarão Achamos a família tubarão Bom trabalho pessoal Toma Pinkfong Toma Pinkfong Aqui está o algodão doce Que eu prometi Ah Eu trouxe Para minha família também Uau Obrigada Bebê tubarão Parece estar delicioso Que tal irmos no balanço Quando acabarmos de comer Que ótima ideia Que ótima ideia Hoje Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar Ah A família tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso Pinkfong O problema é que a mamãe tubarão O papai tubarão E o bebê tubarão Ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro Porque não tem papel higiênico Pinkfong Pode levar papel higiênico para eles Amigos Podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico Vamos procurar a mamãe tubarão juntos Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Uma calda rosa Será que é a mamãe tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia Não, tudo bem Obrigado Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro Vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe tubarão Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa Ufa, obrigada, amigos Graças a vocês eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos Mas, mamãe tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe tubarão Bem limpinho Duro du 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 Lave as mãos Uau! Vamos procurar o papai tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul. É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão. Eu sou a mamãe baleia azul. Ah, desculpa, mamãe baleia. Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos. Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos. Agora podem me dar o papel higiênico azul. Ufa! Graças a vocês eu estou bem limpinho. Obrigado, amigos. Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão. Bem limpinho. Durududuru. Lave as mãos. Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui. Quack, quack. Pinkfong. A minha barriga está doendo. Ui, conversamos depois. Quack, quack. Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão. O bebê tubarão tem dentes afiados. Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão. Vocês me acharam, amigos. Obrigado. Eu sou um golfinho amarelo. Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos. Eu estou bem limpinho. Vamos pra casa agora. Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão. Bem limpinho. Durududuru. Lave as mãos. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão. Todos lavaram as mãos. Uau! Que limpinhos! Pinkfong, amigos. Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro. Obrigado, Pinkfong. Obrigado, amigos. Quando precisar usar o banheiro, não se segure. Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem. O que foi, Pinkfong? Pessoal! Vamos dizer... Olá! Com o bebê tubarão! Nadadeira direita, nadadeira esquerda. Olá, amigos do oceano. Turudu, turu, turu, turu. Diga olá com um sorrisão. Turudu, turu, turu, turu. Olá, bom dia. Olá, senhor tataruga. Olá, bebê tubarão. Bom dia, pequenas ostras. Oi! Como vai? Nadadeira direita, nadadeira esquerda. Olá, amigos do oceano. Turudu, turu, turu. Diga olá com um sorrisão. Turudu, turu, turu, turu. Olá, bom dia. Olá, cavalo marinho. Como vai? Eu estou muito bem. Nadadeira direita, nadadeira esquerda. Olá, bebê tubarão. Turudu, turu, turu. Olá, amigos do oceano. Turudu, turu, turu. Pinkfong vai nadar com a família tubarão hoje. Vamos seguir Pinkfong até o mar. Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô tubarão. O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe tubarão, o papai tubarão e o bebê tubarão para a selva. Se não o salvarmos agora, a minha família estará em grande perigo. Por favor, salve a nossa família. Essa não. Pinkfong, amigos, vamos procurar a família tubarão na selva. Vamos procurar a mamãe tubarão primeiro. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah, tem uma cauda rosa mexendo ali. De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong. Era um flamingo. Desculpa. Será que é a mamãe tubarão? Oi, Pinkfong. Essa é a minha orelha. Era uma elefanta rosa. Cadê a mamãe tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe tubarão. Isso mesmo! Eu sou a mamãe tubarão. Obrigada por me encontrar. Acho que o papai tubarão está por aqui. Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum, o papai tubarão deve estar aqui por perto. Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui. Qual delas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos. Papai tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos. Agora podem me ajudar a descer da árvore. Hum, como podemos ajudar o papai tubarão a descer da árvore? Ssss! Eu te ajudo! Ssss! He-hei! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões, duduru, duduru, aqui estão, duduru, duduru, aqui estão. Uau! Vamos procurar o bebê tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum, onde o bebê tubarão pode estar? Ah, encontramos o bebê tubarão! Ha-ha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Pinkfong! Uuuh! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah, tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, Sr. Leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê tubarão de tchuru-tchuru Tubarão de tchuru-tchuru Aqui está! Tchuru-tchuru-tchuru Aqui está! Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando! Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada! Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Cinco ônibus pulando na estrada! Um caiu e bateu a cabeça! Mamãe ligou para o médico e ele disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Patro ônibus pulando na estrada! Opa! Um caiu e bateu a cabeça! Mamãe ligou para o médico e ele disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Três ônibus pulando na estrada! É! Um caiu e bateu a cabeça! Opa! Mamãe ligou para o médico e ele disse... Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada! Alô, Dr. Pinkfong! Eles estão pulando na estrada de novo! Dois ônibus pulando na estrada! Uau! Um caiu e bateu a cabeça! A mamãe ligou para o médico e ele disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Um ônibus pulando na estrada! É! Ele caiu e bateu a cabeça! A mamãe ligou para o médico e ele disse... Nada de ônibus pulando na estrada! Nada de ônibus pulando na estrada! E aí Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!